Você quer aprender a fazer vídeos incríveis com orçamento baixo em 2023? Então fica no vídeo que eu vou te dar três dicas para isso. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, estou de volta com o canal depois de mais de um ano sem postar. Estamos de volta, tentando voltar na verdade, já fiz um planejamento, vamos ver se vai dar certo, espero que sim, porque é muito legal aqui compartilhar o conhecimento com vocês. Quero agradecer, desde que eu parei de postar, o canal tinha por volta de 10 mil inscritos, hoje a gente passou dos 17 mil inscritos, então até que cresceu mesmo sem postar, mas te digo uma coisa, não para de postar, se você for um criador de conteúdo continue postando, porque se eu cresci 7 mil seguidores, inscritos na verdade, em um ano sem postar, imagina se eu tivesse continuado, tivesse tido consistência nas minhas postagens, tamanho do canal que a gente estaria hoje. tá ok? Então dito isso, vamos para conteúdos. Ah, antes disso, deixa o joinha aí, inscreva-se no canal se ainda você não está inscrito e vamos para o conteúdo. Como eu falei no início, você quer gravar vídeos com muita qualidade esse ano? Quer começar a criar seus vídeos ou quer melhorar os seus vídeos? vídeos. Existem diversos fatores que podem influenciar na qualidade final de um vídeo de conteúdo, tá? Equipamento, luz, ambiente, ruído, edição, cor, enfim. Existem milhares de coisas que podem influenciar, mas eu vou te falar 3 coisinhas, 3 coisas básicas que se você fizer, você vai ter vídeo com qualidade e você ou não vai gastar nada para fazer isso, né, com essas 3 coisas ou vai gastar muito pouco, tá ok? Então vamos lá para o primeiro tópico, tá? Falando sobre a câmera, tá? A câmera do celular, tá? Vamos focar, já que a gente quer orçamento baixo, então eu não vou indicar uma câmera aqui para você comprar, gastar 5, 6, 7 mil reais numa câmera para você gravar seus vídeos. Não. Então você vai usar o seu celular, o celular que você tem aí na mão, que você assiste vídeo, você consome conteúdo, o seu celular, tá ok? Só que um detalhe muito importante, para você ter mais qualidade gravando com o celular, tem algumas coisas também que influencia, tá? Primeira coisa que você deve se ater na hora de gravar seus conteúdos é o quê? Utilize sempre a câmera traseira do seu celular, nunca a da frente para gravar os conteúdos, tá? Por quê? Existe diferença de construção, de configuração, né, da câmera traseira para a câmera dianteira, tá ok? Então, a qualidade do vídeo fica muito melhor se você gravar com a câmera traseira, tá? Então, primeiro ponto, quando você for utilizar seu celular para gravar, utilize sempre a câmera traseira. O megapixel dela é maior, tá? A qualidade para ela trabalhar com baixa luz, baixa luminosidade também é melhor, então fica menos ruído na imagem. Pode fazer um teste aí, coloca e faz no mesmo ambiente. Pega a câmera frontal e depois a traseira. Grava um vídeo comparando um com o outro para você ver a qualidade, a diferença da qualidade que vai ter. Até mesmo, pessoal, ó, a gente tá falando aqui mais, né, a respeito de vídeo para YouTube, vídeo-aulas, curso online, lives, tá? Mais nesse sentido que normalmente a gente usa o quê? O celular na horizontal, né, certo? Mas para o Instagram também, tá? Se você for fazer Stories, você é criador de conteúdo e fazer bastante Stories, o que é o comum fazer? Câmera frontal, levantou aqui e fala se vendo, não é mesmo? Se você também fizer dessa forma, ó, com a traseira, fazendo os vídeos do Stories, também vai ter muito mais qualidade lá nos Stories do Instagram. Então, até mesmo por Stories, use a câmera traseira, tá ok? Você não vai se ver, mas não tem problema, não vai cortar demais, né, o celular consegue pegar, enquadrar bem. Então, levanta aqui, usa a câmera traseira e tenha muita qualidade nos seus Stories também. Segundo ponto, esse aqui também tem muita importância para ter qualidade nos seus vídeos, que é o quê? A luz, iluminação. Iluminação, né, foto, vídeo é feito de luz. Então, precisa ter uma boa iluminação se você quiser ter uma boa qualidade de vídeo, tá? Agora, né, equipamento de luz normalmente é uma das coisas mais caras que tem, né, quando tu vai comprar as coisas para gravar vídeo, tá? Além da câmera, a luz é muito cara, né? Existem também milhares de opções que a gente até fica perdido. Eu, eu não sei se vocês sabem, né, muitos aí já devem saber. Eu tenho uma produtora de vídeo e até mesmo eu que trabalho com isso no dia a dia, quando eu vou comprar equipamento eu fico em dúvida de ter tanta opção. Então, como é que eu vou fazer para facilitar para vocês? Duas maneiras, tá, de você ter uma boa luz e o seu vídeo ficar com qualidade. A primeira delas é gastando zero. Zero reais. Zero. Eu falei que o orçamento ia ser baixo, né? Então, zero reais é o quê? Luz natural, luz do sol, luz do dia. A dica é o seguinte, fique de frente para uma janela que tenha incidência de luz ali, de luz natural, coloque o celular ali na janela e grave de frente para essa janela. Com a luz do sol entrando aqui, a luz natural entrando, tá? A qualidade da luz natural não tem igual, é muito boa. Existe um porém, muita gente, assim como eu, só tem a noite para gravar. Então, não vai ter luz natural, certo? Qual é a alternativa para isso, sem gastar muito? Todo mundo conhece essa aqui, ó. Já viram isso aqui? Barra de LED, tá? LED linear, comprado em material de construção, lojas de... Sabe essa loja que vende coisa para casa, que tem tudo lá. Mercado, tem também, já achei em mercado. LED linear, aqueles que vai aqui, ó. Bancada de cozinha, ele até vem um suportezinho para você parafusar no armário, assim. É isso aqui, ó. Tem um interruptorzinho aqui, ó. Tá até sujo, ó. Eu uso muito isso aqui. Ó, interruptor, vem aqui um fio para tomada. Tem uma luz muito... Eu estou sem o cabo aqui agora para mostrar para vocês. Mas eu tenho um vídeo aqui no canal. Vou deixar em cada aqui um vídeo falando somente dessa luz aqui. É uma luz muito boa para vídeo. Ela resolve muito, muito, muito mesmo, tá? Coloca aqui, ó. Uma... Deixa eu deixar no quadro aqui. Ó, vamos supor. A câmera está aqui. Vai colocar aqui, ó. Na sua frente. Ou apoia mesmo. Igual eu falei ali. Igual ela tem... Vem já o suporte para você colocar no armário. Coloca aqui, ó. E deixa assim, ó. De frente para você. Ou então na parede. Coloca assim, ó. Numa parede do seu lado. Mas que fique próximo de onde você quer gravar. Mas ela resolve demais. Testem aí que vocês vão ver que é muito boa essa luz. E adivinha só o preço disso aqui. 50 reais, tá? 50 reais eu paguei nessa luz com muita qualidade. Se você comprar uma e ver que, ah, ainda tá escuro, tá... Dependendo do seu ambiente, tá escuro. Ainda não tô gostando. Tá ficando ruído ali na imagem do celular. Compra duas. Resolve teu problema com 100 reais baixinho. Se você for comprar uma luz mesmo de... De gravar. 500, 400 reais você vai gastar. Então, com 50 reais aí, ó. 100 reais no máximo. Você vai ter uma boa iluminação para gravar os seus vídeos de conteúdo. Tem link aqui na descrição também, tá? Se você quiser dar uma olhada nela. Se quiser comprar já. Tem link na descrição aí, tá, pessoal? Terceiro e último ponto para os seus vídeos terem mais qualidade. Sem você gastar nada ou quase nada, né? Um orçamento próximo de zero. Bem baixinho. Microfone, tá? Áudio. Áudio é de extrema importância para os seus vídeos terem qualidade. O que que você precisa para, né, para o seu áudio de fato ter qualidade? Primeiro é utilizar o microfone, tá? Esse é o ponto básico. O áudio da câmera é muito ruim, tá? Tanto dá. Se for uma câmera profissional, um celular, um mega blaster, celular que for. O áudio é muito ruim. O interno é muito ruim. Pega todo o ambiente, o som do ambiente, ruído, ar-condicionado ligado, geladeira ligada. Vai pegar tudo. Então usa o microfone. E eu indico sempre, ó. Microfone de lapela. Olha aqui, ó. Microfone de lapela. Vou voltar mais pertinho. Conseguiu ver? Microfone de lapela. Pega aqui, ó. A voz, né? O microfone de lapela, ele faz o quê? Ele capta com maior intensidade o que está mais próximo do microfone. E o que está mais próximo? Qual é o som que emite que está mais próximo? A sua voz. Então ele vai pegar com muito mais qualidade a sua voz do que qualquer outro barulho que estiver mais longe. Então invista no microfone de lapela. E olha, eu tenho duas opções muito bacanas para mostrar para vocês. Vou falar da primeira, tá? Deixa eu ver se é esse aqui. Não, esse outro aqui. Olha só. Uma lapela, tá? Muito boa essa lapela. Olha só. Ela vem aqui, ó. Microfonezinho. Certo? O controlezinho de ligar e desligar. Tá? E mais um cabo. Esse cabo aqui tem três metros, tá, pessoal? Dá para você ficar bem longe da câmera. Essa lapela é a Boia BY-M1. Tá? Olha aqui, ó. Marquinha. Boia. Tá? Modelo BY-M1. Essa lapela aqui, ela serve tanto para câmera, se você for utilizar uma câmera semi-profissional, profissional para gravar os seus vídeos e também para celular. Então, ela é muito versátil, tá? Se o seu celular tiver entrada P2, mas, né, você compra essa daqui, que tem essa entrada P2 aqui. Tá ok? Mas, se o seu celular for USB-C ou então o iPhone, né, o Lightning, ele também tem já o cabinho próprio para cada tipo de celular. Tá? Então, você olha bem aí o seu celular, qual é a entrada, tá? E compra já específico para ele, porque senão você vai ter que comprar um adaptador, tá? Qualidade não muda, mas é um gasto a mais. Então, essa lapela é muito boa. Eu não lembro exatamente o valor que está agora, mas deve estar por volta de R$120, R$100, R$120, tá? Uma lapela dessa daqui. Muito boa, tá? Ela vem no saquinho de couro, olha só. Bem bonito. Então, ó, lapela barata e boa, tá? Resolve muito, muito mesmo. É muita qualidade essa aqui. Eu estou usando uma aqui da... Não lembro. Vou colocar o nome aqui. Não lembro agora, mas eu vou deixar aqui. Nome. É a similar, tá? É a marca concorrente dessa boia aqui. Essa aqui que eu estou usando. Então, vocês já podem ter noção de como que é a qualidade do áudio da boia, tá? É a mesma coisa. Mesma coisa. Igualzinho, igualzinho. O preço também é igual. Mas é... Como eu trabalho com isso, eu gosto de experimentar, né, as marcas, enfim... Pra realmente saber qual que é melhor, qual que é mais barato, qual que tem custo-benefício melhor. Tá ok? E a outra opção, né? A gente tem aquela opção ali da boia. 100, 130 reais. A outra opção é o seguinte. Uma lapelinha, né? Bonitinha, né? Olha só. Branquinha. Sabe o que que é isso aqui, pessoal? Olha aqui. Ó. Microfonezinho ali, ó. Esse furinho ali é o microfone. Era um fone de ouvido do celular. Isso aqui era um fone de ouvido. Tá? Aqueles que vem, quando você compra o celular, vem um fone, não vem? Eu cortei aqui, ó. A parte do fone, certo? O cabinho. Coloquei esse grampinho aqui, ó. De caixá. Colei. E... Ó. Bota aqui na camiseta, ó. E liga lá no celular, ó. Mesma entrada. P2. Pra você colocar no seu celular. Cara, funciona muito. Muito boa também, tá? Obviamente, não tem uma qualidade igual uma lapela que foi feita exatamente pra isso. Mas resolve muito também. Então, se você tem um fone jogado aí, tá lá na gaveta. Tenho certeza que você tem um fone desse aqui na gaveta. E não quiser gastar 100, 120, 30 reais numa lapela agora. Faz um desse aqui, ó. Não gasta nada. Eu acho que eu paguei 2 reais nesse grampo aqui de crachá. Colei e resolveu. Eu usei muito isso aqui, tá? No começo, usava só isso aqui. Tem até hoje, ó. Ó. Esse aqui, ó. Esse buraquinho ali é o microfone. Resolve muito bem, tá? Então, muito, mil vezes melhor do que o microfone interno da câmera, tá, pessoal? Use microfone pros seus vídeos terem mais qualidade, tá? Todo mundo consegue assistir um vídeo que a imagem estiver meio ruim, meio escura, meio, né, granulada. Mas se o áudio estiver ruim, ninguém assiste, tá? Então, qualidade de áudio é de extrema importância. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado. Faz, executa, né? Pega essas dicas que eu dei e faz. No teu próximo vídeo, já faz dessa maneira, tá? E você vai ver a transformação do seu conteúdo, tá? Muito mais qualidade. Você vai reter muito mais a atenção das pessoas que estiveram assistindo os seus vídeos. Tá ok? Ficou com alguma dúvida a respeito dessas três coisas? De alguma outra coisa? Deixa aqui nos comentários. Vamos trocar uma ideia. Eu vou responder vocês. Deixa o like se você gostou do vídeo. Se ainda não se inscreveu, não perde tempo. Já clica aí no botão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.